Música O chefe da Casa Civil do Governo Estadual, Rogério Galo, esteve na Assembleia Legislativa para tratar do pagamento das emendas impositivas. Um instrumento legal à disposição dos parlamentares para destinarem recursos à comunidade, em várias áreas. É aquela obra que o deputado, ao receber a demanda do município, ou de uma associação, ou de uma área filantrópica, nós procuramos levar valores menores do que as ações do Estado, mas que são muito importantes para cada município e para cada segmento desse. Muitas vezes para a PAE, muitas vezes para quem cuida dos autistas, quem cuida de ações esportivas, em várias áreas. Boa parte da reunião foi destinada ao ouvido do representante do governo, o cronograma de pagamento. É que no ano passado, dos 171 milhões que os parlamentares tinham direito, 46 milhões não foram pagos. Como nós tivemos no ano passado um ano atípico, novamente, infelizmente, em função da pandemia, nós tivemos uma dificuldade de execução das emendas parlamentares nas secretarias, por conta do trabalho remoto, mas também nas prefeituras, que são quem demandam com os projetos. Então, isso dificultou, por isso que as emendas de 2021 entraram em 2022 e estão agora impactando a execução das de 2022. Porém, há um compromisso do governo, são 235 milhões de reais para 2022, nós já temos 10 milhões de reais de 2022 que já estão empenhados, e o nosso compromisso é, com os projetos apresentados pelos prefeitos, pelas instituições filantrópicas, que são beneficiárias das emendas parlamentares, é dar vazão a isso até o dia 30 de junho, para que esses 235 milhões de reais cheguem aos municípios, cheguem aí às organizações do terceiro setor, que vão fazer a diferença para todos os mato-grossenses. E a preocupação dos parlamentares é o fato de que este ano é um ano eleitoral, e existe um prazo final para o pagamento dessas emendas. Das emendas deste ano, 2022, como nós temos uma legislação eleitoral, só pode liberar recursos até uma certa data, só pode empenhar até o final de junho. Então, ficou combinado que tudo será empenhado, desde que seja indicado pelos deputados, os municípios, as prefeituras, as associações, para que façam os convênios, até no máximo dia 5 de maio, até o dia 5 de maio, dia 6 de maio, e a partir daí vai ser empenhado até o dia 30 de junho. Ficou definido que ele tem até agora remanejamento, até sexta-feira da semana que vem, e depois ele vai fazer uma força-tarefa para executar, chamar todo o secretário, criar um procedimento rápido para que dê prioridade e dê celeridade no pagamento dessas emendas. E uma das formas de acelerar o pagamento das emendas pode se dar para o mês de transferência especial, uma ferramenta que poderá agilizar o envio de recursos aos municípios. Nós temos uma lei, uma PEC aqui, que permite a transferência especial, como é feito hoje, como o Congresso, o Congresso Nacional fez e está valendo isso, eles transferem imediatamente o recurso para o município, aí o município tem que se virar com projetos e fazer execução. Então, isso também nós temos aqui, falta a regulamentação, a gente prometeu regulamentar isso para dar celeridade também no processo de pagamento de emendas. Outro assunto tratado durante a reunião foi sobre o que é possível fazer para lidar com o impasse na área da saúde em Cáceres. O único hospital particular de lá passou a ser 100% público, e isso sobrecarregou a saúde municipal. Está obrigando usuários de planos de saúde, por exemplo, a procurarem atendimento em outras cidades. Saiu uma decisão judicial em uma das ações que tramitavam, abrindo a possibilidade de sequacionar o problema da porta fechada para a saúde suplementar em Cáceres. Eu vou ler o conteúdo dessa decisão judicial, porque ela permite tanto a manutenção dos atendimentos pelo SUS, sob a responsabilidade do Estado, saindo da Associação Pró-Saúde, que tinha muitos problemas, e ao mesmo tempo permitindo os planos de saúde realizarem atendimento para a sua população. Aqueles recursos que são compartilhados pelo SUS e pelo setor privado, vou dar um exemplo, centro cirúrgico, lavanderia, cozinha, refeitório, esses recursos serem objeto de um partilhamento do custo a partir de monitoramento tanto do Ministério Público quanto da juíza responsável pela decisão.